Amém! Amém. 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 E arreglamos, e arreglamos E queremos sentir que sim Nós podemos sentir, nós sabemos Aqui, nós estamos Luz e aqui Linda DOOOO Olha só Eu quero aqui, eu quero aqui Eu quero que eu estás cantando Eu quero aqui Eu quero aqui, eu quero aqui 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 Eu quero aqui